Deus e Pai Todo-Poderoso, amigo fiel, Deus de Ezequiel, Deus que põe carne em ossos e sopra o Espírito e levanta um exército. Oh, Jesus, nesse momento eu entro na Tua presença em oração, porque Tu és o meu Deus, o mesmo Deus da Bíblia, o de Abraão, o de Isaac, o de Jacó, o de Ezequiel, Tu és o Deus que eu aprendi a amar com os meus pais, que me ensinaram os Teus caminhos, Tu és o Deus que eu ensino sobre Ti as minhas filhas, o Deus da minha família, Tu és o Deus pelo qual eu vivo e existo, Tu és o Deus que eu prego nesta manhã, nesta live e alcanço muitas vidas. A Ti, Senhor Deus, nos direcionamos nesse momento em oração e com o nosso coração, Senhor Deus, buscando a Tua presença, derramamos a nossa alma diante de Ti. Abrimos, Senhor Deus, o nosso coração e dizemos, Senhor, aqui estamos, meu Pai. Dizemos, eis-me aqui para o Senhor. E pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a cumprir o Teu propósito nessa terra. Paizinho querido, nós nos entregamos nessa manhã, nos rendemos ao Senhor para mais um dia de muitas lutas, para mais um dia onde nós iremos ter dúvidas, medos, enfrentaremos muitos desafios, Senhor. Mais um dia cansativo, quem sabe, para alguns, para outros um dia de rotina, para outros, quem sabe, como eu, mais um dia de luta, Senhor Deus. Eu que estou nessa jornada em reta final de campanha, quanta pressão, Senhor Deus. Quanta pedrada, quanta lapada, Senhor. Mas existem muitos que estão nessa live também, que estão em situação muito mais embaraçosas do que a minha. Quantas perseguições, quanto sofrimento, quanta dor, quem sabe a dor do luto, quem sabe a dor da enfermidade física. Ah, Senhor, o Senhor sabe todos os nossos dilemas. Tu conheces a nossa história, antes que nós viéssemos a existir. Mas, Senhor, nós dependemos de Ti. E como é maravilhoso, Senhor, sabermos que na jornada dessa vida, nós temos a quem recorrer. Como é maravilhoso, Senhor Deus, estarmos diante de um vale de ossos secos, mas sabermos que não estamos sozinhos. Sabermos que temos o Senhor ao nosso lado, nos orientando, assim como o Senhor fez com Ezequiel, conversando com ele, dizendo, Filho do Homem, é assim esse problema? O que é que você acha dele? Eu acho, Senhor Deus, que Tu sabes de tudo. Este povo Teu que está orando aqui, Senhor Deus, está dizendo nessa manhã, Tu sabes, meu Pai, o que fazer e como fazer. Orienta-nos, Senhor. Orienta-nos. Aí o Senhor diz, Filho do Homem, profetiza, e nós vamos profetizar, Senhor. Eu quero profetizar sobre as minhas filhas. Aleluia, dizer que elas serão grandes, que elas serão duas mulheres diferenciadas nessa terra, assim quando elas atingirem a sua maturidade, que elas serão instrumentos de bênção potentes nas Suas mãos. Eu sei, Senhor Deus, que algumas vezes eu vejo as limitações dela. Ah, Senhor Deus, eu olho para a Clarinha, eu olho para a Maria Alice, e digo assim, meu Deus, que dificuldade que ela tem aqui, meu Senhor, como o inimigo trabalha nessa área, nisso aqui. Mas eu não vou, Senhor Deus, amaldiçoar com as minhas palavras, nem decretar derrotas sobre a vida delas, nem rotulá-las, Senhor Deus. Mas eu quero apenas profetizar sobre a vida das minhas filhas, dizer que todas as dificuldades, o Senhor ajudará elas a vencê-las. Dizer, Senhor Deus, que em Ti elas estão ancoradas, que por Ti elas estão blindadas, mas, Senhor Deus, a mente delas está blindada pelo Senhor, meu Pai. A mente dos filhos, de cada um que oram aqui nesta live, estão blindados. Senhor, meu Deus, e meu Pai, nesse momento, meu Senhor, eu peço a Tua intervenção sobre a vida dos nossos filhos, e das nossas crianças, e eu quero dizer, Senhor, meu Deus, que a nossa família é bênção do Senhor. Pai amado, nós veremos os nossos filhos como grande instrumento. Sim, Senhor Deus, eu quero nessa manhã colocar a mão no meu coração, juntamente com o Teu povo que está aqui, Senhor. Talvez, muitos já tenham os seus filhos já casados, são pessoas de idade já que oram comigo, e tem os seus filhos já aí, com seus 30, 40, 50 anos, mas outros, Senhor Deus, como eu, tem filhos com 7, com 11, com 12, com 15, adolescentes, pré-adolescentes, jovens, ah, Senhor Deus, mas independente da idade deles, eu quero colocar a mão no meu coração agora, com este povo Teu, para profetizar sobre a vida das minhas filhas, e dizer assim, ela, ele, será um grande instrumento. Senhor, eu quero agora citar o nome das minhas filhas, e quem estiver orando, vai falar o nome dos seus filhos. Maria Alice será um grande instrumento de Deus nessa terra, Clara, será um grande instrumento de Deus nesta terra, porque o Senhor já está trabalhando na vida delas, e não adianta o inimigo tentar derrubar aquilo que o Senhor insiste em fazer permanecer, ficar de pé. Caia por terra todo o laço do inimigo sobre os nossos filhos, caia por terra toda investida, toda a ferramenta preparada contra os nossos filhos, não irão prosperar. Não irão prosperar. Eu profetizo agora sobre a vida do meu esposo, pastor Júnior Técio, profetizo, Senhor meu Deus, que o Senhor está enchendo ele de graça e de poder, profetizo, Senhor Deus, que será uma bomba no inferno, profetizo, Senhor meu Deus, que através da palavra que sai da boca dele, haverá libertação e cura, profetizo, meu Deus, que será cada dia, um marido melhor, um pai melhor, um cidadão melhor, um cristão melhor, aleluia, um parlamentar melhor, um profissional melhor, sim, Senhor Deus, eu profetizo sobre o nosso casamento, união, profetiza aí do outro lado, você que está aí nessa live, seja no Instagram, no Facebook, no YouTube, profetize sobre o seu casamento, união, união, harmonia, bênção, sim, Senhor, eu profetizo crendo, porque não adianta apenas falar por falar, mas eu profetizo crendo, Senhor Deus, porque eu sou profeta do Senhor, e eu profetizo alinhamento, eu profetizo, Senhor Deus, harmonia, eu profetizo, Senhor Deus, serenidade sobre o meu casamento, eu profetizo, Senhor Deus, paciência, sobre o meu casamento, e sobre o casamento de cada um dos que estão aqui comigo, orando e crendo, sobre esse vale de ossos secos, eu profetizo vida, vida e vida, eu profetizo saúde onde há doença, sim, Senhor Deus, eu profetizo sobre o nosso Brasil, libertação, eu profetizo, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, o nosso Brasil é do Senhor Jesus, o Senhor não deixará a nossa nação cair na garra inimiga, o Senhor não deixará a nossa bandeira ser manchada, a nossa bandeira não será manchada, os nossos filhos não serão violados pela astúcia do inimigo, as nossas crianças permanecerão sadias e inocentes, os nossos filhos estão protegidos pelo Senhor, eu profetizo sobre a nossa nação, sobre o nosso Pernambuco, eu profetizo, Senhor meu Deus, que esta terra é Tua, que este povo é Teu, e este povo ora, e onde tem oração tem poder, oh Deus, tem poder, tem poder nesta terra, nesse solo brasileiro, tem poder, porque tem um povo que ora, aleluia, aleluia, bendito seja o Teu nome Jesus, eu profetizo sobre as nossas emoções, tudo que é negativo caia por terra, eu profetizo uma nova mentalidade, sobre esta pessoa que agora ora, Senhor Deus, limpa essa mente de todo mal, dá um banho, Senhor Deus, de poder e de graça, limpando de toda sujeira, sim Senhor Deus, a começar aqui de mim, tudo que tem me oprimido, tudo que tem me feito chorar, tudo que tem me colocado para baixo, Senhor Deus, me dá um banho agora, de uma descarga de poder, e me limpa Senhor Deus, faz uma limpeza espiritual, nessa manhã em mim, que eu me sinta leve Senhor Deus, para enfrentar, mais um dia, faz o mesmo, com este Filho Teu que ora aqui, Senhor Deus, essa é a nossa oração, meu Pai, meu Pai, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém meu Deus, amém.